O ônibus do Procon, que já vinha tradicionalmente ao município, voltou atendendo a pedido do Procon de Santos para orientar e conscientizar tanto os consumidores como também os comerciantes. Aqui é um balcão de atendimento colocando o serviço público à disposição da população. Trouxemos o núcleo de apoio ao superendividado, então também prestamos esse tipo de auxílio para divulgar aquele trabalho, aquela tarefa que a gente tem no Resolve aqui no Centro Histórico de Santos. Legenda Adriana Zanotto